O projeto de reforma da Previdência propõe que os trabalhadores rurais passem a contribuir com base em uma folha de pagamento e não mais pelo valor da produção, como é hoje. Para o representante do Ministério do Planejamento, a nova regra vai permitir comprovar com mais facilidade que o beneficiário é realmente um trabalhador rural e dará acesso a benefícios como crédito. Hoje, simplesmente, não há uma cobrança obrigatória e muitos acabam não contribuindo. O que é ruim para ele, porque ele não tem como comprovar a renda. Então, o objetivo da proposta é que ele, inclusive, possa comprovar a sua renda e ter acesso ao mercado creditício, por exemplo, ter acesso a crédito. O diretor do Ministério do Planejamento também explicou que o déficit na Previdência Rural passa dos 103 bilhões de reais. O da Previdência Urbana, segundo ele, é de 46 bilhões. Além disso, 28% dos benefícios da Previdência são pagos a trabalhadores rurais, mas apenas 2% das contribuições ao sistema vem do campo. Segundo o representante do governo, a aposentadoria é uma garantia para o trabalhador rural. Se a gente desse a opção para esse trabalhador rural simplesmente pegar os seus 50 reais ou vou até botar o empregado rural, 20% do empregador, 8% do trabalhador. Se ele botasse esse dinheiro na poupança durante 15 anos, quanto ele teria? 200 reais. O que a gente faz com a reforma da Previdência? Faz com que ele tenha um salário mínimo atualizado todo ano. Então, este é o maior retorno de investimento possível em termos de contribuição e retorno financeiro.